Olá, segunda-feira, 11 de novembro, eu sou Marcia Dantas e a partir de hoje estarei com você aqui no Chega Mais Notícias, todos os dias, coladinho, com muita informação do que acontece no Brasil, no mundo e principalmente aqui em São Paulo, gente. A gente vai estar junto, quero que você me receba aí na sua casa nessa hora de almoço, o rango já está ali, com certeza sendo feito e eu vou estar aqui com você, você deixa a TV ligada e eu vou continuar aqui conversando com você para te dizer como é que está o trânsito, como é que está o tempo, tudo isso a gente vai conferir hoje aqui no SBT Notícias. Já agradeço a direção do SBT pela confiança no meu trabalho, sempre fico muito feliz e vou estar aqui com o meu coração, com a minha alma, sempre pronta para receber vocês, tá bom? Então vamos começar? A gente já começa, gente, olha só, com imagens de uma perseguição a um carro de luxo que foi roubado e terminou com dois mortos e dois PMs baleados. Isso aconteceu no Jabaquara, aqui em São Paulo. Câmeras de segurança, gente, registraram toda essa...